O decílio foi realizado com alunos de todas as turmas da Unidade Integrada Municipal Marli Sarney Costa, do bairro Itapé Curuzinho. De acordo com a direção da escola, essa é uma forma de mostrar para a comunidade daquele bairro as ações desenvolvidas com os estudantes, além de demonstrar amor à pátria. E fazer com que a comunidade perceba o nosso trabalho na escola, porque aqui nós estamos mostrando os nossos projetos, as nossas atividades que nós estamos realizando durante todo o ano. O decílio já é tradição e todos os anos após o 7 de setembro é realizado pelas principais ruas do bairro. Para os estudantes, desfilar em seu próprio bairro é motivo de orgulho. Cada representação da pátria que nós estamos representando aqui. É muito importante, porque nós estamos desfilando no bairro da escola, né? Isso é importante a pessoa ver, muita gente que não deu de ir para o desfile, mas está vendo aqui no bairro. Os moradores do Itapé Curuzinho aprovaram o desfile cívico da escola. Minha mãe acha bonito, né? Coisa muito linda. Boa escolha, bom desfile.